Black C-10 Diz que o dinheiro não cobrava a minha cidade Tô comprando tudo, tô na vida de passagem Corro do meu lado, eu tô estourado Tem ruiz, tequila, champanhe importado Já foi tudo pago Se você quiser, tu pode vir que hoje tem Vem, vem, vem nenê, hoje tem chuva de cem Vem, vem, vem nenê, hoje tem, hoje tem Vem, vem, vem nenê, hoje tem chuva de cem Vem, vem, vem nenê, hoje tem, hoje tem Chuuu, chamados Alex Fontenelle, Jorge Jackson, J.C. Silvia Doura Onde estão fiquês? E a mulher já tá sabendo de nós dois Mas não tem problema não A confusão ela só deixa pra depois Só se preocupa com a senha do cartão Tô nem aí, tô nessa vida pra luxar Mas tentação levando a vida de papel Quem diz que o dinheiro não compra a felicidade Tô comprando tudo, tô na vida de passagem Corro do meu lado, eu tô estourado Se você quiser, tu pode vir que hoje tem Vem, 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 vem nenê, hoje tem chuva de cem Vem, vem, vem nenê, hoje tem Vem, 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 vem nenê, hoje tem chuva de cem Vem, vem, vem nenê, hoje tem, hoje tem Vem, 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 Se arrependimento matasse eu já tava morto Me lembro quantas vezes eu disse que não ia voltar E por causa desse orgulho tô no fundo do poço Tô ruendo o osso, tô ruendo o osso Ai, ai, tá tão ruim viver assim Dormindo sobre a mesa de um bar Ai, ai, meu amor tem pena de mim Minha cabeça está pirando Vejo você em todo canto Mas se está duvidando e acha que eu vou te enganar Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá trejinha se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Liga Liga Sucesso novo, tinha rio e malabança Todo mundo dança Ai, ai, tá tão ruim viver assim Dormindo sobre a mesa de um bar Ai, 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 meu amor tem pena de mim Minha cabeça está pirando Vejo você em todo canto Mas se está duvidando e acha que eu vou te enganar Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá trejinha se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá trejinha se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Liga É dia que vem uma alavança Mais um produto da sua festa na ações Para a Gaguinho Black Cidês Cabeça pra ações, para a res Toda briga de casal é assim Xinga o outro, fala a verdade, passa na cara Nem tudo é o fim Toda vida que brigamos você vai embora Mas hoje vai ser diferente Você vai ficar pra me escutar Ei, eu tô falando com você Se você passar por essa porta Dessa vez não vai ter volta Dessa vez não vai ter volta Black Cidês Black Cidês Pra quem mora Se daqui a pouco você pede Me liga e chora Pra quem mora Daqui a pouco liga Outro, outro, chora e volta Pra quem mora Se daqui a pouco você pede Me liga e chora Pra quem mora Daqui a pouco liga Outro, outro, chora e volta Pra que brigar, pra que ir embora Pra que brigar, não vai embora Toda briga de casal é assim Chega o mundo, fala a verdade, passa a marcar Nem tudo é o fim Toda vida que brigamos você vai embora Mas hoje vai ser diferente Você vai brigar pra me escutar Ei, eu tô falando com você Se você passar por essa porta Dessa vez não vai ter volta Dessa vez não vai ter volta Pra que ir embora Se daqui a pouco você pede, me liga e chora Pra que ir embora Daqui a pouco liga um pro outro, chora e volta Pra que ir embora Se daqui a pouco você pede, me liga e chora Pra que ir embora Pra que ir embora Daqui a pouco liga um pro outro, chora e volta Pra que brigar Pra que ir embora Pra que ir embora Pra que brigar O favor não vai embora O favor não vai embora Black Cidês É mais uma da Copa ou Ritz MF compositor Fábio Diego Leonardo S Com a Copa ou Ritz Mais um parceiro Mais um parceiro do Thiago Malabassa Daquele jeito Meu e o Fábio Bordeiro Crespo Pé de Leiciótica Só que... Black Cidês Black Cidês Badu Produções de Menizal Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia e nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você bater Vou ver seu ouvido transformar em lágrimas Sua avó se a virar é caída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas vai chocar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Que o quê? Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que o amor não se brinca Que o amor não se brinca Que o amor não se brinca Eu vou ver seu ouvido transformar em lágrimas Sua avó se a virar é caída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Ai, 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 ai Que o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o amor não se brinca Que o amor não se brinca Ai, 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 ai Que o amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Ai, ai, ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o amor não se brinca Ai, 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 ai Meu Deus velho Pra tu brother Produções de MESAL Francisco Mix de Baracassume É Yeah Alex Coutinho Concebrações Quem não é do seu Concebrações Batacaguinho Black CDs Black CDs Black CDs Foi tudo bem Que não te vejo A gente ficou Coração no churro Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô a fim de você Se você não tiver Você vai ter que ficar Por quê? Eu vim acabar Com essa sua vida E dá outro gosto Com essa sua boca Com boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Eu vim acabar com essa sua Com a mentinha de balada Com a mentinha de balada Com a mentinha de balada E dá outro gosto Com essa sua boca Com boca de ressaca Vai namorar com essa sua vida Vai namorar com essa sua vida Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar com essa sua vida Com a mentinha de balada Com a mentinha de balada A mentinha de balada E o seu é meu também Com a mentinha de balada Com a mentinha de balada E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tu tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Que pés e mãos atadas for, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá Volta a vir me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, tô te chamando, lidando Se eu não me ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tu tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Que pés e mãos atadas for, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá Volta a vir me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, tô te chamando, lidando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta a vir me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, tô te chamando, lidando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Não tá me escutando, morrendo O que adianta brigar Aproveitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai, não perde seu tempo Segue seu caminho Que daqui pra frente Eu tô indo sozinho Dessa relação Eu já perdi demais Então vai Cuida! O que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico Mas você não compreende Não faz assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai, não perde seu tempo Vai, não perde seu tempo Segue seu caminho Que daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai, não perde seu tempo Segue seu caminho Que daqui pra frente Eu tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Então vai Meu parceiro Joab E é lá de Luara Ó, gente No conjunto Ceará Toda quinta-feira Tiago e Mano Mança Bate-se bolinha Bate-se bolinha Bate-se bolinha Bate-se bolinha Bate-se bolinha Marapoma Bora-cambelinha Bora-cambelinha Bora-olhão Leque-se-deus Leque-se-deus É Fábio do Centro Rony Top Cases Águas Videira Luizinho Diego Iuri Vá pra insortar o Brasil Junto a ser distribuidora De bebidas e alimentos Já que moto de motel Sentado em cima Do banco As mina Em cima de mim Com vestido Levantando Saran 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 Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Nega Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Essa vai tocar no paredão Do posto Se afirmou que meu metal Como Não vai tomar de ciências Ela falou que é muito foda, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de bosta, vai tomar de frente O Cielio bate, bota a pantalha e vai Black Cediz Olha essa batada na orelha Eita menino Black Cediz Ser feliz pra mim não está caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Eu arrumei as balas mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Tudo em meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não está caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Eu arrumei as balas mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que na vida ninguém fez Se deu saudade A prova é um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá Vai! Black CDs Black CDs Varedão do chefe Bora, boiú Vim no paredão de choro E vibrações E aí Como é que você tá? Nem conseguindo dormir sem mim Sei que anda cedo Pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu nem sei mentir Oh, cara, o forte não é meu forte Com essa sorte eu nem sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tenter te esquecer Mas sentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito E eu nem sei mentir Oh, cara, o forte não é meu forte Com essa sorte eu nem sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tenter te esquecer Mas sentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade É a prova É o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve por lá Queijo do mix Alguém me falou Não quero acreditar Cê tá ficando com outro Eu me abençoando o meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Se eu te encontrar Foge no peito louco Te amo demais E não vou suportar Eu só sei como é difícil Tô rastrando meu chifre no chão Ouvindo o Tiaguinho E rastrando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou Você já virou meu bicho Não controlou meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me trago todo E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me trago todo E a raiva acaba O Tiaguinho mal avança J.C. Distribuidora de Bebidas e Alimentos Bora, Júnior e Braga Cristiano Jackson Xuxa Motos J.C. Famácia Salles Pra me soltar o Brasil Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro E menos de um e já no primeiro lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu te encontrar Foge de não feito louco Te amo demais E não me importar Eu só sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Tô ouvindo o Tiaguinho Rezando pra você ligar Ai, 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 ai Cê já virou meu vício Vou controlar o meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Te creio Toda a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar E a raiva acaba O Tiaguinho, ela lança É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Te creio Toda a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só você me chamar Que eu esqueço tudo Me trago toda E a raiva acaba Colo na sua casa E a gente se acaba E eu Repitei o som do Igor Mec Cidês Mec Cidês DJ Suingado Diego Maguitaro Sino Messi O nome dele é RD na matéria Meu parceiro Badu Proações de Minizal Vamos beber Vamos beber Vamos encher a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Vai bebendo Vai bebendo Vai bebendo Chega Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Vamos beber Vamos beber Vamos encher a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Vai bebendo Vai bebendo Chega Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Black Cidez Black Cidez Francisco Mix de Managasumé Volta pra atorar Vamos beber, vamos beber Vamos encher a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Vai bebendo, vai bebendo Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Quem nunca leva o chifre é mentiroso Vai ter espaço pra você Cuidado pra não lavar de novo Porque você vai virar freguês Olha, você é corno A porra do corno Você é corno Você é corno Você é corno Você é corno A porra vai Olha, você é corno Quem nunca leva o chifre é mentiroso Oi, tem espaço pra você Cuidado pra não lavar de novo Porque você O vai virar o tecladista É corno É corno É corno É corno É corno Sucesso no chifre é mentiroso Sucesso no jégue Porque a namorada me deixou Eu vou beber Mas vou em busca de um novo amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura condição As mina é tudo louca em cima do meu paradão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Mas vou em busca de um novo amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Mas vou em busca de um novo amor J.C. distribuidora de bebidas e alimentos Bora Júlio, bora Cristiano Açaí na praça Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura condição As mina é tudo louca em cima do meu paradão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Mas vou em busca de um novo amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Mas vou em busca de um novo amor Liga pras novinhas pra gente sair Se arrependimento matasse eu já tava morto Me lembro quantas vezes eu disse que não ia voltar E por causa desse orgulho Tô no fundo do poço Tô roendo o osso Tô roendo o osso Ai, ai, tá tão ruim viver assim Dormindo sobre a mesa de um bar Ai, ai, o meu amor tem pena de mim Minha cabeça está pirando Vejo você em todo canto Mas se está duvidando E acha que eu vou te enganar Não é que se diz Não é que se diz Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá perdinha se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Liga Sucesso novo Tiago e Malamança Todo mundo dança Ai, ai, tá tão ruim viver assim Doindo sobre a mesa de um bar Ai, ai, meu amor tem pena de mim Minha cabeça está pirando Vejo você em todo canto Mas se está duvidando E acha que eu vou te enganar Liga lá pro bar Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá perdinha se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Liga lá pro bar Liga lá pro bar Pergunta quem tá lá três dias se humilhando Pergunta o dono quem tá se embriagando Pergunta quem tá se embriagando Pergunta quem tá se embriagando gritando alto seu nome chorando Liga lá pro bar Confirma tudo e vamos ficar numa boa Meu coração não sabe ser de outra pessoa Tá com saudade e tá pedindo pra voltar Liga lá pro bar Liga É Tiaguiu em Maramassa Mais um produto da sua festa, braçóis E aí, Maraguiu Leque-se-dez Leque-se-dez Cabeça-braçóis, Mara-Rés